E aí pessoal também de novo com a máquina de refri aí que já tá modificada por uma novidade aí funcionando chegando a temperatura acabou desligar o compressor vamos ver como que tá vendeiro aqui o valor a 1 e 20 em refri faz tempo em 50 o opa devolveu a moeda vamos ver se é só a linha essa moeda não tá não gostou uma outra moeda aqui a moeda de 10 10 deu 1 e 60 o país é legal vamos lá vamos escolher o que vocês querem aqui vamos escolher aqui ó 40 de troco troco e 40 de troco e ó que beleza ó geladinha dá pra ver aí espero que vocês tenham gostado